A CIDADE NO BRASIL Meio de gato. Ana. Toma. Cavalão. Esta equipe atrapalhar a bola. O menino tenta ser mais rápido a trocar a bola com o Jota. O Jota. Com licença. Meio de gato. asserti em casa. Se o Rubinho chegar assim e tipo... Bem, está a ver o Rubinho assim? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Rubinho vai só para o Zinho. Vamos lá! Vamos lá! A comida assim! E aí! Vai que está! Vai que está! Obrigado Rubinho! Nas costas da vida! O que é isso? Vamos jogar no sol para o baleiro! Vamos jogar no sol para o baleiro! Vem! Rota! 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 Bem, cobrinho! Tchau! Calma, calma! Rubinho para um bocado o jogo. Já joga sempre primeiro. Mais um minuto e acaba. Vem da bola!